Dia 24 de março de 2021 e é o meu primeiro aniversário Não é meu primeiro aniversário que vamos para o Brasil Não, mas quem está morando, morando aqui em Portugal é meu primeiro aniversário, né? Eu já estive fora do Brasil, meu aniversário viajando, né? Ah, é meu primeiro aniversário morando em Portugal E aí eu gosto, eu sou muito de datas, eu gosto de comemorar, eu gosto de celebrar os momentos Eu gosto dos Marcos, então eu amo comemorar meu aniversário E é uma pena que a gente não possa fazer muita coisa Eu gostaria de estar passeando, enfim Mas não se pode fazer muita coisa porque ainda estamos em pandemia E, portanto, alguns cuidados precisam ser mantidos, né? Então, o que nós fizemos, gente? A gente vai pegar agora o Rafael na escola, o Gabriel já está aqui atrás O Gabriel ainda não está tendo aula, né? Digam, o Gabriel O Gabriel ainda não está tendo aula presencial E a gente vai fazer um passeio no parque, que é o que é permitido Mas eu tenho certeza que vai ser gostoso do mesmo jeito Já está sendo um dia muito gostoso, muito delicioso Porque é muito bom você se sentir amada Você receber o carinho das pessoas E, especialmente, é muito bom você estar com quem você ama Que é a minha família, meu marido, meus filhos estão aqui E porque o que faz os momentos especiais não é o tamanho deles Tudo que se faz neles é como o nosso coração está naquele dia, né? Então, é isso! E eu vou levar vocês conosco nessa minha Nessa nossa comemoração do meu aniversário Vamos lá! Olha, e para comemorar o aniversário a gente veio dar uma volta no Parque Oriente Fica relativamente perto Relativamente perto da nossa casa De carro a 10 minutinhos E é uma área muito boa Para caminhar Por aqui? É Vamos lá! Acho que deram uma boa foto Já derrubou a bola ali, ó Vai lá, ele vai jogar para ti, ó Ele está chamando, ó, não? Ok Já vai Bota aí dentro da sacola Vai, vai lá Tem uma caverna 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 Ai, meu Deus O outro já sumiu ali, gente Olha ali Eu perdi essa cena do Rafael escorregando Tem uma caverna Tem uma caverna Tem uma caverna Olha o outro ali, olha. O outro está indo para pegar sol. Muito bem, Rafa. Fica aí, carinha. Gabriel, e aqui o que é? É o nosso piquenique improvisado, né? Papai, qual é o cardápio que você preparou? Gente, quem preparou foi o Joel, por isso que está bem organizadinho assim. Tem tudo que você gosta. Tudo que eu gosto. Vamos lá, o que é que eu gosto? É só besteira. Chocolate, iogurte de chocolate, tem chocolate branco ao leite, tem chocolate branco. O branco é o seu, é o preferido seu. Tem waffles, de limão? Não, de avelã, com a Nutella, que você gosta. Avelã, perfeito de Nutella. Esses biscoitos de padaria dizem que é muito bom, é ao leite. Certo. Eu como. Tu trouxe uma madalenazinha só. Uma madalena com o Rafinha. O outro botou o casaco em cima de si. Chocolate com natas. Tá. Suco de goiaba, que você gosta. Eu gosto. E pão. Pão, que o Rafinha gosta. Batata, que eu gosto. E eu também. E bananas pra mim. E o Rafa. E pra mim, pro Rafa. E pra mim também. Só trouxe duas, mas tudo bem. pro Rafa. Você vai comer mais coisas gostosas. É. Os meninos estão aproveitando, ó. É bom que é uma vitaminazinha D, né, Jó? É. Gente, esse parque é o máximo. Por que que a gente não veio aqui hoje, né? A outra ali, ó. Isso, eita. E a gente só. Pera aí, Rafinha. A gente, destacando que a gente só conseguiu via esse horário, porque já é primavera, os dias já começam a ficar mais longos, né? Então já escurece mais tarde, enfim. E a gente não tá promovendo aglomeração, estamos só nós quatro em família. E... É muito grande. Ai, gente, que delícia. Que delícia. Ó, Rafinha. É, Rafinha, a gente tava me contar uma coisa aqui, ó. Os joelhos comendo... Amor, pode pôr ele no teu saquinho aqui, ó. É, pra gente não esquecer. Os joelhos comendo banana só pra... Pra fazer pose de fitness. De fit. Só pra fazer pose de queira saudável. Sendo que quem faz dieta nessa casa sou eu. Só comi chocolate hoje porque é meu aniversário. Ah, tá. Vai pro chocolate também, né? A gente precisa aproveitar cada oportunidade que a gente tem na vida pra gente ser gratos. Graças pelo que a gente consumiu. Às vezes a gente olha tanto pra frente, pra o que a gente ainda quer fazer, né, Jó? Que a gente esquece do que a gente já fez, do percurso que a gente já caminhou, da nossa trajetória. e a gente acaba não cultivando um coração grato. Então, assim, hoje eu tenho muita gratidão no meu coração por esses 35 anos. por toda a minha jornada, por toda a minha caminhada, pela minha família. Por ter chegado até aqui. Então, o papai tem 36 anos. Como é, Rafinha? Então, o papai tem 36 anos, já que o papai tem um ano a mais, já que a mamãe, e antes a gente tinha 35 anos. Então, agora ele vai entender isso aí. É isso aí. É isso aí. E é isso. A gente costuma dizer, eu e Joelis, que a gente curte tanto os momentos entre nós, que a gente pode fazer tudo. Tipo, aquela programação mais bem elaborada, e ser muito bom, e a gente pode não fazer nada. Fazer uma programação zero elaboração, ou mesmo não fazer nada mesmo, só estar junto em casa, e também é muito bom. Tá? Então... É isso. Ali eles, ó... Tentando brincar de carimbo. Essa bola não serve para o carimbo. O outro... O outro quer brincar também. Ai, como eu amo ficar olhando para eles. Muito bom, gente. Família é o que tem de melhor, né? Rapazes esquivando. Ah, vai. Assim não vai. Tá fraco, filho. Acho que eu vou lá também. Tchau, tchau. 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 Rafa me gostou ali Gostou, Gabriel? Sim Gostou, papai? Sim Passar mais tempo, né? Uma das partes mais divertidas da história É que eles ficam inventando história Ali tá dizendo que é não sei o que da floresta Que tem que encontrar um kit de sobrevivência Não é, meu? Já acharam uma caverna, não sei o que era a caverna do dragão Também do dragão lá dentro Tinha um ovo de dragão perdido De água, né, Gabriel? Aí, olha, deixa eu dizer Eu já ganhei presente, né? Dos meus amores Acho que eu vou colocar aqui do lado Fotinha dos meus presentes Mais meus presentes pra vocês, né? Que brincadeira da sua parte, desculpa Corta isso? É isso Corta isso? Corta isso aqui Gente, que delícia Só não é melhor Porque é menos tempo É pouco tempo, né? Afinal de contas É no meio da semana Mas eu espero que vocês tenham gostado De dividir esse dia comigo Esse pedacinho do dia comigo É Se você não era inscrito Se inscreve aqui no canal Certo? E Se inscreve no canal Deixa o like Eu vou aproveitar mais um pouquinho Aqui com a minha família Até o próximo vídeo Tchau Tchau